Oi, meus amigos, neste vídeo quero trabalhar com vocês hoje o tema da emancipação, que trata-se da aquisição da capacidade civil antes da idade legal prevista para ela. Como vocês bem sabem, o nosso Código Civil estabelece que a pessoa natural só adquire plena capacidade de exercício aos 18 anos, ainda, mesmo assim, se não tiver nenhuma enfermidade ou nenhuma razão que diminua o seu discernimento ou o impeça de exprimir a sua vontade. O cidadão, portanto, em plena saúde física e mental aos 18 anos, adquire a plena capacidade de exercício. Antes dos 18, numa idade entre 16 e a maior maioridade, a pessoa também em perfeita condição de saúde física e mental é considerada relativamente incapaz. Alguns atos da vida civil ela pode praticar sozinha, mas todos os outros requerem a atuação de um assistente, alguém que vá praticar aqueles atos junto com ele. E, antes dos 16 anos, uma pessoa com plena saúde física e mental é considerada absolutamente incapaz em razão da própria idade, da própria inexperiência presumida pela legislação civil e ela não pode praticar os atos da vida civil por ela própria. Alguém precisa praticar por ela e será a figura do representante. Essa é uma presunção da lei de que, nessas faixas de idade, as pessoas têm mais um pouco ou nenhum discernimento e, por isso, elas podem, somente a partir daquele momento, praticar os atos da vida civil sozinhos dentro da faixa de 16 a 18 anos com o assistente e, abaixo dos 16 anos, somente por meio do representante. Agora, essa presunção não se aplica a 100% das pessoas. É uma regra criada em torno da observância por parte do legislador de como é a média da população. Há pessoas que fogem a essa média, pessoas que, mesmo nas faixas de idade identificadas, têm menos discernimento do que se esperava e, aí, elas podem ser declaradas incapazes por outras razões, por meio do procedimento de interdição. Mas há também pessoas que, mesmo abaixo das faixas de idade identificadas, podem demonstrar um discernimento completo, às vezes até melhor e maior do que de outros adultos e pessoas já consideradas capazes. Para esses casos, então, existe a figura da emancipação. Como eu disse, um procedimento por meio do qual o menor de 18 anos passa a ser considerado plenamente capaz. Isso, meus amigos, para o direito civil. É bom que se diga que a aquisição da capacidade no direito civil se estende aos demais ramos do direito privado, mas não impacta, não altera as regras de capacidade do direito penal, do direito eleitoral, do direito administrativo. Tudo isso que nós discutiremos aqui aplica-se apenas ao direito civil e os ramos nos quais ele se aplica de forma subsidiária, que são as demais disciplinas do direito privado. Muito bem, as hipóteses e regras para emancipação estão colocadas basicamente no parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Esse parágrafo único, ele traz cinco incisos com mais do que cinco hipóteses de emancipação que podem ser agrupadas em três grupos, em três espécies. Uma delas é a emancipação voluntária, outra a emancipação denominada como judicial, daqui a pouco a gente vai identificar porquê, e um terceiro grupo que engloba mais de uma hipótese é o grupo da emancipação legal. A emancipação voluntária recebe esse nome porque ela decorre da vontade dos pais. Os pais, ao identificarem que o seu filho já possui o discernimento completo, que não justifique que ele continue sendo tratado pelo direito como incapaz, vão, portanto, emancipá-lo e torná-lo para o direito civil com capacidade plena de exercício. Isso só é possível se o menor tiver ao menos 16 anos. Não é possível a emancipação voluntária, por decisão dos pais, em alguém que tenha menos do que essa idade. Mas, havendo mais 16 anos, os pais podem, de forma unilateral, ou seja, sem que o menor se manifeste, então não há que se colher a concordância ou discordância do menor, a decisão cabe somente aos pais. Eles, portanto, comparecem a um cartório de notas e lavam uma escritura de emancipação. Esse é um direito que os pais têm que não exige justificativa, que ela não tem que ser manifestada no cartório, não exige homologação judicial. Basta, efetivamente, a decisão dos pais. Ou de quem detenha, dentro dos pais, quem detenha o poder familiar. Caso o poder familiar esteja com apenas um dos dois, ou só com o pai ou só com a mãe, a decisão de emancipação caberá somente a este. Agora, havendo o poder familiar sendo dividido entre os dois, a decisão de emancipação deve ser de ambos os pais. Se há uma eventual discordância entre eles, essa discordância pode ser solucionada no poder judiciário por meio de um procedimento de execução, de jurisdição voluntária. Mas, na ausência de manifestação de um dos pais, sendo que ambos detêm o poder familiar, a emancipação não pode se operar. A emancipação, portanto, só é possível pela decisão de um dos pais apenas, na efetiva ausência do outro, falecimento ou mesmo a interdição de um deles. A emancipação voluntária não é um direito do menor, não é algo que ele possa solicitar, uma decisão que caiba somente aos pais, e ela é irrevogável. Depois que os pais, se eles se arrependeram da emancipação, não há como voltar atrás. É óbvio que quando se diz que a emancipação é irrevogável, não se está querendo dizer que ela não seja passível de anulação. São coisas distintas. A anulação de um ato jurídico vai ocorrer quando ele se pratica sobre a infringência de uma norma legal. A emancipação que não ocorra segundo as regras legais, ela será anulada. Mas quando eu digo que ela é irrevogável, significa que não podem os pais, no caso da emancipação voluntária, se arrependerem. Eles não têm poderes para desfazer a emancipação. Tá certo? Então, eles vão ao cartório, lavram uma escritura de emancipação, cartório de notas, e depois averbam essa escritura no registro civil daquele menor, que passará para o direito civil a poder praticar todos os atos da vida civil por si mesmo. Como se maior fosse. Agora, as regras do direito eleitoral continuam as mesmas, de direito penal, a idade para tirar a licença para a direção continua a mesma, e isso são ramos distintos que não são atingidos pela emancipação de direito civil. Ao lado da emancipação voluntária, que está tratada no inciso primeiro do parágrafo único do artigo quinto, há ainda a emancipação judicial, prevista no mesmo inciso primeiro. E a emancipação judicial, leva esse nome por razões óbvias, ela se dá por decisão do poder judiciário, é a única que exige a interveniência desse poder da República. Nenhuma outra modalidade de licitação requer um ato judicial que não é emancipação judicial. E que vai ocorrer na hipótese de um menor com mais de 16 anos que esteja sendo tutelado. Então, é um menor que ou é órfão, não tem mais os pais vivos, ou que ambos os pais perderam o poder familiar, foi atribuído a uma outra pessoa e aquele menor entra então sob o estado de tutela. No caso do menor tutelado, o tutor não tem a prerrogativa dos pais de emancipar aquele adolescente. Não quis a legislação que o tutor tivesse essa possibilidade, com receio de que, em algumas situações, o tutor emancipasse o menor apenas para se ver livre dos encargos da tutela. Na dúvida, prefere a lei não arriscar, e quando o menor sob tutela se considera com discernimento adequado, quando ele se considera pronto para praticar todos os atos civis como se maior fosse, ele vai ao poder judiciário e, neste caso, é o menor que solicita a emancipação. Abre-se uma ação que correrá sobre o trâmite de uma ação de procedimento de jurisdição voluntária, o tutor é ouvido, ele vai se manifestar se ele concorda ou discorda do pedido de emancipação, o juiz produzirá as provas que ele entender necessárias, inclusive uma prova pericial, se for o caso, e, convencendo-se pela emancipação, o juiz então a declara em sentença e oficia o registro civil para que seja averbada aquela decisão. É a partir da averbação do ato de emancipação que ela passa a surtir efeitos. A plena capacidade do menor emancipado só pode passar a ser exercida depois que o ato de emancipação, seja a escritura, seja a sentença, ou a um ou outro documento, nas demais hipóteses que estudaremos ainda, for averbado no cartório de registro civil. Muito bem. E, ao lado da emancipação voluntária e da emancipação judicial, os demais incisos do parágrafo único do artigo 5º traz as hipóteses de emancipação legal, que são assim chamadas porque não decorrem da vontade dos pais, não decorrem de um ato judicial, mas da ocorrência ou prática de um fato descrito na lei, como um fato que justificaria a emancipação, por ser incompatível com a ideia de incapacidade daquele menor, ou por ter ele se inserido numa situação que recomenda que ele possa ter plena capacidade, que ele não fique mais dependendo da assistência dos seus pais ou dos seus tutores. E a primeira hipótese de emancipação legal é o casamento válido, previsto no inciso 2º do parágrafo único do artigo 5º. O menor que se casa, e no parágrafo único do artigo 5º não há, para a hipótese da emancipação por casamento, limite de idade, ou qualquer tipo de participação dos pais, está apenas dito que o casamento válido daquele menor o emancipa. O curioso dessa previsão legal, que não menciona, como eu disse, idade ou qualquer tipo de participação dos pais, é que quando a gente vai mais à frente no Código Civil estudar as regras do casamento, a gente percebe que para se casar, a pessoa precisa ter, no mínimo, 16 anos e autorização dos pais. Então, a emancipação legal, em razão do casamento, ela passa indiretamente por uma autorização prévia dos pais e exige indiretamente uma idade mínima de 16 anos. Só não é uma exigência absoluta, porque também no capítulo de casamento do Código Civil, a gente encontra a possibilidade excepcional de alguém com menos de 16 anos de se casar, que ocorre na hipótese de gravidez, mediante o suprimento da autorização dos pais, caso ela não haja, e a própria previsão de um procedimento judicial que estabeleça, que autorize aquele menor a se casar, mesmo diante da discordância dos seus pais. Então, é possível ao menor de 16 anos se casar, e é possível ao menor que não tenha autorização dos pais acabar se casando. São hipóteses excepcionais, mas que existem, encontram previsão na legislação. Então, não podemos afirmar que o casamento, que a emancipação pelo casamento, sempre exigirá a idade mínima de 16 anos, ou sempre exigirá a autorização dos pais. Na maioria dos casos, sim, mas há exceções em que isso é dispensado. O que importa saber é que o casamento, tendo atendidas as exigências para o ato jurídico em si, e tendo sido validamente celebrado, emancipa por si só aquele menor. E, neste caso, nem haverá necessidade de averbação de emancipação no seu registro civil, porque a própria certidão de casamento já é o documento que aponta que aquele menor é plenamente capaz. A partir de, então, onde ele exibir aquele certidão de casamento, já é um documento suficiente para apontar a sua plena capacidade. A certidão de casamento e a previsão expressa da lei, prevendo esse ato jurídico como emancipatório, permitem àquele adolescente, então, que ele possa praticar todos os atos da vida civil, sem que uma representação lhe seja exigida. O casamento, ele emancipa, e, assim como a emancipação judicial e a voluntária, ela não se reverte com o fim do casamento. Se aquele menor se divorciar, ainda que pouco tempo depois, ele não perde o status de emancipado, ele continua sendo tratado como plenamente capaz. O que alguns doutrinadores apontam é que, se o casamento for anulado, aí sim a emancipação perde os seus efeitos. Então, uma coisa é o casamento se extinguir pela morte do cônjuge, pelo divórcio, a emancipação está mantida, mas se o casamento for anulado, se se verificar posteriormente que aquele casamento não foi validamente celebrado, e, portanto, ele não chegou a surtir efeitos, a emancipação também será desconsiderada. Há, todavia, uma exceção que essa corrente doutrinária acata também, é a do casamento putativo. O casamento putativo é aquele que não atendeu às exigências legais, ele é, portanto, inválido, mas que os cônjuges o praticaram de boa fé, com a presunção, com a ideia de que aquele casamento seria válido. E essa dedução seja razoável de se admitir naquele caso. Então, eventualmente, um requisito que não foi cumprido, mas que não dependia dos cônjuges, dependia, por exemplo, do cartório, um vício praticado pelo oficial que celebra o casamento, e que os noivos desconheciam e não perceberam, e era razoável que eles não percebessem. Um casamento como esse será considerado nulo, porém, ele é classificado como casamento putativo. Alguns efeitos deles são reconhecidos, um deles é a emancipação, caso os noivos fossem menores. No inciso terceiro do parágrafo único do artigo quinto, há a previsão de que o exercício de emprego público efetivo também emancipa o menor. Não há exigência de idade também neste inciso terceiro. Porém, sabemos que há uma previsão constitucional que impede que menores de 16 anos trabalhem. Há, claro, a previsão do menor aprendiz, que pode trabalhar com menos de 16 anos, mas não é propriamente, ele não será, enquanto menor aprendiz, um servidor efetivo. Acaba que há uma situação jurídica diversa do emprego ou de um cargo público efetivo. Então, por uma análise sistemática do nosso ordenamento jurídico, cotejando o Código Civil e Constituição, a gente percebe que, na prática, para que o menor se emancipe em razão do exercício de emprego público efetivo, ele acaba tendo que ter mais de 16 anos. Porque, com uma idade menor do que essa, ele não pode ser admitido no serviço público. E há um outro detalhe adicional. Também, em razão de previsão expressa da Constituição de 88, não há mais como alguém assumir um cargo público efetivo no Brasil que não seja por concurso público. Então, é preciso que este menor tenha se inscrito num concurso público, tenha feito as provas, tenha sido aprovado e tome posse para que, então, ele se emancipe. E os concursos públicos, hoje em dia, quase sua totalidade, para não dizer na sua totalidade, têm exigido dos candidatos idade mínima de 18 anos. Em razão de questões fora do direito civil ou mesmo fora do direito privado e mais ligadas ao direito administrativo e até ao direito penal. Querem as instituições públicas trazer para o seu quadro de servidores pessoas que possam responder administrativamente e penalmente pelos seus atos. Querem as entidades evitar trazer para o seu quadro de servidores alguém que seja inimputável do ponto de vista penal e que, caso pratique alguma irregularidade no serviço público, vá se isentar de pena ou terá uma punição diferenciada em razão do seu caráter de inimputabilidade. Então, tem as entidades preferido só acolher pessoas que tenham pelo menos 18 anos em razão das regras de maioridade de responsabilidade administrativa e penal. Então, é muito raro, é muito improvável enxergarmos, nos depararmos com uma situação hoje de um menor de 16 anos ter sido aprovado no concurso público para um cargo efetivo. De toda forma, caso isso ocorra, caso alguma entidade publique um edital, celebre um concurso, permita a contratação de menores de 18 anos, no que ele tomar posse naquele cargo, ele é considerado automaticamente emancipado. Todas as hipóteses de emancipação legal, dentre as quais duas, já comentamos, o casamento e o exercício de um cargo público efetivo, nenhuma delas depende de um ato exterior. Aqueles fatos, por si só, levam à emancipação. Então, no caso do cargo público, basta que o menor tome posse, ele está emancipado. Ele não precisa de homologação judicial, ele não precisa de aderbar isso no registro civil. Basta ele exibir, a quem duvide da sua capacidade plena, o ato de posse dele, a publicação do diário oficial da sua posse. Ali, ele comprova que ele está emancipado. Uma outra possibilidade de emancipação legal, portanto, não depende de ato judicial, não depende de homologação, não depende de reconhecimento do cartório, é a colação de grau em curso de ensino superior. Aquele menor, em qualquer idade, porque não há aqui no inciso 4 do parágrafo único do artigo 5º também nenhuma exigência de idade. Portanto, aquele menor, em qualquer idade, que colar no grau num curso superior, ele automaticamente se emancipará. E aí, o ato de emancipação é o seu diploma, comprovando a sua colação de grau. Obviamente, isso tem que ser numa faculdade, numa instituição de ensino superior, reconhecida pelo governo. Tem que ser um diploma válido e registrado no Ministério da Educação. Pode ser qualquer entidade com qualquer certificado. Essa hipótese, ela existia no nosso código anterior, de 1916, e fazia mais sentido na época anterior, no início do século passado ou no século XIX. Épocas nas quais os cursos de primeiro e segundo grau, eles eram menores. Então, havia uma possibilidade um pouco maior de alguém chegar a um curso superior e, eventualmente, colar grau no curso superior, mesmo não tendo 18 anos. Hoje, no século XXI, diante das exigências feitas para o ensino de primeiro e segundo grau, em especial, a extensão que se exige desses cursos, é muito improvável que um menor de 18 anos consiga colar grau com essa idade. O que a gente percebe hoje em dia é que, quando muito, o menor ingressa no curso superior com 17, às vezes, com 16 anos. E a extensão dos cursos superiores hoje, de 3, 4 anos, acabam levando a pessoa a se formar com mais de 18 anos mesmo, a colar grau com mais de 18 anos. Acaba que essa hipótese do Código Civil fica restrita àqueles adolescentes absolutamente geniais que, com 9, 10 anos de idade, ingressam no curso superior e, em 2, 3 anos, eles já colam grau. Neste caso, colando grau aos 13, 14, 15, aquele menor vai se emancipar. Ontem mesmo, eu estava lendo uma reportagem sobre o matemático brasileiro Arthur Ávila, que acabou de ganhar uma medalha, um prêmio de grande prestígio na área da matemática e a notícia que eu estava lendo contava que, aos 16 anos, o Arthur Ávila, ele não estava apenas concluindo o curso superior, ele estava concluindo o seu curso de mestrado, ou seja, ele colou grau mesmo antes dos 16 anos. é uma hipótese de alguém que se emancipou em razão da colação de grau. Então, uma hipótese muito simples, bastante objetiva, fácil de ser comprovada, porém, difícil de ocorrer na prática. E, por último, o inciso 5º do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil traz outras duas hipóteses de emancipação legal um pouco mais complicadas de serem aferidas. Uma delas nem tanto, a outra de ordem bastante subjetiva. Então, eu vou começar pela mais simples. Segundo o inciso 5º, emancipa-se aquele menor que tenha pelo menos 16 anos completos, aí no inciso 5º há referência de idade, aquele menor com pelo menos 16 anos completos, que, em razão de uma relação de emprego, tenha adquirido economia própria. Essa expressão economia própria do Código Civil significa um autossustento. Aquele menor que não depende financeiramente dos pais, que se sustenta sozinho financeiramente e, em razão de uma relação de emprego, se ele tem mais de 16 anos, ele se torna emancipado. A ideia da lei é que o menor que atinge essa situação, ele demonstra ter discernimento necessário para praticar os atos da vida civil sozinhos. Não é uma hipótese muito comum, mas também não é tão rara quanto a da colação de grau, por exemplo. Há vários casos que surgem na imprensa, pessoas famosas que, com menos de 18 anos, entre 16 e 18 anos, se inserem numa relação de emprego que lhes dava um sustento não apenas suficiente para si, mas, às vezes, para a família como um todo. Um bom exemplo são os jogadores de futebol. O Neymar, por exemplo, hoje, ele tem mais de 18 anos, já adquiriu a idade da maioridade, civil, mas, a gente sabe, todo mundo lembra, que, com 16 anos, ele já tinha um contrato de trabalho com o Santos que dava a ele um salário não só suficiente para as despesas dele e da família inteira. O Neymar, aos 16 anos, sustentava a si mesmo e aos seus pais e aos demais familiares. E, neste caso, a emancipação é mais fácil de ser demonstrada porque relações de emprego são documentadas. No caso, o jogador de futebol, o contrato dele tem que ser escrito. está registrado na federação respectiva. A carteira de trabalho dele é assinada. Então, onde ele for e se apresentar como emancipado, se alguém duvidar, ele exibe a carteira de trabalho e ele prova ali na carteira de trabalho está anotado, inclusive, o salário dele. No caso, jogador de futebol, que são os jogadores famosos, que são salários um pouco mais altos, não há como duvidar que ele tenha adquirido a economia própria. Um jogador que ganha R$40, R$80 mil por mês fica muito evidente que ele não depende mais dos pais para sobreviver. A dúvida, nesse caso, fica em salários menores. Aqueles adolescentes que têm uma relação de emprego, que têm um salário relativamente baixo, sobretudo, se comparado com o exemplo dos jogadores de futebol, e pode haver uma dúvida se aquele salário poderia ser considerado como economia própria ou não. São casos, então, que vão ter que ser resolvidos pontualmente. Se, eventualmente, alguém duvidar da emancipação daquele menor, talvez ele vá ter que buscar uma ação declaratória no Poder Judiciário para poder praticar os atos da vida civil com mais tranquilidade. Mas aí é uma questão que tem que ser analisada pontualmente mesmo. O certo é que, em situações extremas, podemos afirmar que salários muito baixos, muito baixos, inferiores ao salário mínimo, por exemplo, não se pode deduzir que haja ali uma economia própria. Por outro lado, salários muito altos de artistas, atletas, profissionais, indiscutivelmente tornam aquele menor emancipado. A outra hipótese do inciso quinto ela é bastante abstrata, porque ela menciona que também se emancipa aquele menor que obtém economia própria, ou seja, deixa de ser, de depender financeiramente dos seus pais, em razão de um estabelecimento civil ou estabelecimento comercial. Falando coloquialmente e abstraindo do sentido técnico de empresa, apenas para ficar mais fácil aqui a explicação, podemos dizer que esta hipótese se refere àquele menor que abre uma empresa e em razão dela obtém o seu próprio sustento. Esta empresa pode ser de cunho empresarial, se ela se enquadra nas características do CAPT, do artigo 966, do Código Civil, ou será de natureza civil, se ela se enquadrar nas hipóteses do parágrafo único do artigo 966. Então, é possível uma atividade econômica, uma empresa, uma sociedade, ou uma atividade ainda que, usando a própria personalidade natural daquele menor, mas que seja uma atividade denominada coloquialmente como uma empresa, é possível que ela tenha natureza empresarial ou civil, daí, então, o inciso 5º mencionar estabelecimento comercial ou estabelecimento civil. Este inciso, ele tem um complicador inicial que é a própria circunstância de que um adolescente, enquanto incapaz, ele não pode regularmente iniciar uma empresa. Se ele fez isso, ele fez de forma irregular e isso já é um dificultador para que ele atinja a economia própria. É difícil alguém com uma empresa irregular ter um sucesso tal que o torne economicamente independente. É difícil, mas é possível. E se ocorrer, aquele menor estará emancipado. Mas a segunda dificuldade é exatamente a definição de quando aquela empresa permitiu ao menor a economia própria e quando isso ainda não foi atingido. Como este menor pode demonstrar externamente a todos que ele já adquiriu a economia própria? Como demonstrar que aquela empresa dele atingiu este patamar exigido pelo Código Civil? É muito difícil, uma demonstração muito subjetiva e que o menor acaba tendo que exibir uma documentação tão extensa que ele vai preferir não mexer com isso. Então, ele pode se apresentar às pessoas e se apontar como emancipado e caso haja algum questionamento de um ato que ele tenha praticado, algum questionamento judicial, aí, judicialmente, ele faz a comprovação da sua emancipação ou então pode esse menor se valer de uma ação declaratória de jurisdição voluntária apenas para que ele demonstre ao juiz que já adquiriu a economia própria e o juiz então vai atestar que ele é emancipado. Volto a dizer, não é uma obrigação as hipóteses de emancipação legal não requerem participação do poder judiciário mas diante da incerteza da demonstração concreta e fática de alguma dessas situações pode o menor optar por ir ao judiciário e buscar uma declaração de emancipação apenas um provimento judicial que reconhece essa situação. Tá certo? Muito bem, meus amigos eram essas as questões que eu queria trazer para vocês é óbvio que o tema da emancipação traz outras discussões tem outros detalhes a serem trabalhados mas neste vídeo que pretende ser uma apresentação breve a gente não tem nem muito espaço nem muito tempo para isso quem sabe a gente em outras gravações retome alguma discussão mais pontual mais profunda sobre o assunto mas nesta gravação específica cujo objetivo era expor genericamente a emancipação os pontos que eu queria trazer eram esses espero que o vídeo seja útil a vocês espero que a explicação seja produtiva e caso vocês tenham gostado desta videoaula lembre-se de inscrever no meu canal que vai permitir a vocês serem avisados de novas postagens e convido também vocês a conhecerem o blog de URI que eu edito cujo endereço vai aparecer na tela para vocês ok? muito obrigado até a próxima tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma